TPM é uma época muito difícil da vida da gente. Infelizmente, a gente tem que passar por essa porcaria. Mas pra ajudar todo mundo, eu vou dar umas dicas aqui hoje pra gente conseguir sobreviver à TPM. E eu já vou aproveitar esse vídeo pra dizer pra todos aqueles homens que acham que TPM é frescura, amiguinho, TPM não é frescura. E, infelizmente, em alguns momentos é muito difícil de controlar. Mas também existem aquelas mulheres aproveitadoras que acham que podem usar a desculpa da TPM pra sair por aí causando descorte. Que é realmente um problema, mas aí já não é um problema da TPM. Sim, da mulher maldita que tá usando isso como desculpa pra ficar causando inferno. Mas a TPM é uma coisa tão descontrolada até pra nós mesmos, mulheres, que a gente acaba cometendo um tanto de burrice nessa época que é melhor evitar. A primeira delas é mudar o cabelo. Velho, primeira regra da TPM. Nunca, nunca, mude o seu cabelo. Tudo que a gente resolve fazer na porcaria do cabelo nessa época, três dias depois a gente fala Que merda foi essa que eu fiz? Porque na TPM a gente tem uma leve tendência a achar que a gente pode ser outra pessoa. Que a gente pode ser uma pessoa muito diferente. E essa pessoa que a gente acha que a gente pode ser na TPM nunca é pra melhor. Segunda regra muito importante. Evite comprar qualquer coisa. Uma pesquisa feita pelo Instituto Acidez Feminina de TPM constatou que 97% das mulheres... 97,9... Constatou que 97,9% das mulheres que fazem qualquer tipo de compra durante a TPM se arrependem em 30 minutos depois. Essa pesquisa foi feita com uma pessoa e a probabilidade de essa porcentagem estar errada é zero. Essa pessoa com a qual a pesquisa foi feita a gente não foi autorizado a revelar o nome. Mas começa com Tati e termina com Ferreira. E após essa pesquisa ser apresentada para outras várias mulheres essas outras várias mulheres tenderam a concordar plenamente com o resultado da pesquisa. Ou seja, 100% de certeza. Não compre nada na TPM que vai ser dinheiro jogado no lixo. Terceira regra da TPM. Transe. Os hormônios estão tentando tomar conta do seu corpo. Tem as partes negativas disso. A maioria das partes são negativas. Mas tem também as partes positivas que são você fica mais excitada. Existem estudos sérios. Nem foi o Acidez Feminina de Pesquisa que fez isso não. E algumas mulheres ficam mais excitadas durante a TPM. Se você ainda não percebeu que você fica mais excitada durante a TPM muito provavelmente é porque você fica mais excitada na DM durante a menstruação. O que é muito comum a mulher também. Então se vocês ficarem com nojinho de ficar enfiando a coisa enquanto a outra coisa tá jorrando no final das contas pode ser bom pra você. Quarta regra. Essa regra é sensacional. Todo mundo devia seguir na vida. Não só durante a TPM. Não entre em nenhuma discussão. Porque em 90% dos casos você vai estar errado. Infelizmente durante a TPM nós temos a pretensão de achar que nós estamos sempre certos. Na verdade durante a vida a gente tem essa pretensão. Mas na TPM ela costuma ser muito mais muito mais forte. Na maioria das vezes a gente vai estar errado. Por quê? Porque a gente tá tão empolgada com o fato de a gente poder estar certa e tão irritada com o mundo que a gente quer sair por aí discutindo tudo quanto é tipo de merda e ganhando tudo quanto é tipo de discussão. Só que tudo que a gente vai ganhar é vergonha depois de passar a TPM de ver o tanto de bosta que a gente falou. Quinta regra. Aproveite esse tempo pra ficar sozinho com você mesmo. Todo mundo precisa de um tempo pra ficar consigo. Pra se conhecer melhor. Pra ler um livrinho. Pra assistir uma série. Pra ficar deitada vendo o tempo passar. Eu só tô dizendo isso porque a gente sabe o quanto a gente fica insuportável na TPM. Então gente, vamos poupar a galera de tudo? Vamos guardar essa... Essa coisa que a gente tem pra gente mesmo. Esse stress. Essa vontade de sair esmagando todo mundo. Essa vontade de enfiar uma vara de vassoura na goela abaixo dos negros aí. Vamos guardar isso pra nós, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar convivendo com esse tipo de pessoa insuportável. Sexta regra. Pense antes de pensar. Parece redundante? Parece. É, é. Mas nós mulheres ficamos um tanto quanto paranoicas nessa época. E um tanto quanto psicopata. A partir do momento que você começa a pensar umas coisas meio malucas na sua cabeça, você tem que pensar... Não, tô de TPM. Começou a pensar merda? Não, tô de TPM. Resumindo. Não tome nenhuma decisão importante. Toda decisão que a gente toma, seja ela importante ou não, nessa época, é sinal de que a gente se fodeu, cara. Não tem como. A gente tá sendo controlado por um ser extraterrestre. Que as pessoas saudáveis e sãs tentam controlar. Você tá sendo abduzido por um extraterrestre e tá tentando controlar que aquilo não aconteça. Não é fácil. Então aprendam a lidar com ele, não tomando decisões importantes e sempre pensando antes de pensar. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa desse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo. Ou seja, provavelmente eu tô fazendo uma grande... Eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e decidi fazer esse vídeo, porque eu tô de TPM e esse vídeo, porque eu tô de TPM e esse vídeo, porque eu tô de TPM e